I know you told your friend you're not okay And tell me what's wrong and why you never said you felt that way And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away But I've known you too long and hurt to watch your blood Sejam muito bem-vindos a esse vídeo pessoal Neles a gente sempre deixa uma mandala de autoconhecimento Pra você se autoconhecer enquanto assiste nossos vídeos Então a gente te convida pra você sempre estar vendo nossos vídeos Saciando sua curiosidade espiritual e adquirindo autoconhecimento Seria muito interessante se você se inscrevesse no canal E ativar o sininho pra receber as notificações De toda vez que a gente faz um vídeo novo No mundo existe o sofrimento E muitas vezes a gente fica confuso Por que a gente sofre, a gente não tem orientação Por que a gente sofre, o que está acontecendo Não existe um manual na vida pra gente ler e saber das coisas Isso causa uma confusão ou uma ignorância A dor, ela é inevitável frente aos acontecimentos da vida Quem pode dizer que nunca sofreu, não é verdade? Mas o que a gente faz com o sofrimento que acontece é uma opção nossa E a gente deve buscar o lado positivo Da melhor forma pra gente ficar bem mesmo frente aos sofrimentos E buscar encarar na vida as coisas de uma forma melhor E mudar a forma da gente enxergar Muitas vezes ameniza o sofrimento e melhora E a gente sempre pode buscar refúgio nas coisas boas E nas coisas da luz, né? Como o nosso emocional positivo, por exemplo Frente aos problemas da vida, a gente pode buscar refúgio no nosso emocional A gente sempre pode buscar refúgio no nosso emocional E isso traz espiritualidade pra gente Porque sentimento positivo é vibração elevada Que é espiritualidade E isso traz autoconhecimento Porque é um estado de equilíbrio De positividade Sentimento positivo é vibração elevada Que é bem-estar e que é espiritualidade E você sabe o que é isso? Isso é amor Amor são os bons sentimentos São sentimentos elevados Existe orientação religiosa muitas vezes pra vida, né? Existem as escrituras sagradas Mas existe uma pequena porção delas Ou até maior Que muitas vezes é errada Porque a gente pode observar entre umas escrituras e outras Algumas contradições e formas diferentes de lidar Mas é sempre melhor a gente seguir do que a gente não seguir uma religião Porém Porém, a sabedoria vem da gente mesmo Vem do nosso autoconhecimento E o nosso autoconhecimento Além de aumentar a nossa sabedoria Ele também aumenta nossos sentimentos positivos Que é a nossa felicidade Que é o amor Então é importante a gente olhar pra gente mesmo A gente não precisa ir pra uma montanha e meditar o dia inteiro Porque isso também A gente tá ajudando quem fazendo isso, né? E o amor é o quê? É a gente se voltar pro outro, né? E quando a pessoa tá na montanha meditando Ela tá se voltando pra si mesma Sofrendo uma série de problemas De escassez e de sofrimentos também Melhor que meditar na montanha É a gente se ligar nos nossos sentimentos positivos Pra melhorar a nossa vida Isso sim é uma coisa elevada Boa e é espiritualidade A vida física não Entra em conflito com a vida espiritual Na vida física A gente tem desafios e problemas pra enfrentar E na vida espiritual A gente tem a fé e os sentimentos Que servem também pra melhorar a nossa vida E pra ajudar a gente a lidar com os problemas E com os desafios E a forma de lidar com isso É a gente obter o autoconhecimento A vida física e a espiritual Elas se completam uma com a outra E uma ajuda a outra Nós não somos seres materiais Que estamos vivendo uma vida espiritual Nós somos seres espirituais Que estamos vivendo uma experiência material E a gente faz isso pra obter autoconhecimento E uma porção desses autoconhecimentos A gente vai obter lidando com os problemas E com as dificuldades da vida E a gente vai evoluindo nisso As religiões muitas vezes Elas ajudam a gente a lidar com esses problemas E essas situações ruins E elas oferecem um caminho de evolução espiritual pra gente Lidar com a vida de uma forma positiva e boa É evolução espiritual Evolução é sair de um nível pior E ir pra outro melhor Toda a nossa vida Ela converge pra gente evoluir espiritualmente E isso leva a gente pra felicidade Isso é uma missão que a gente tem na vida Que é lidar com as coisas E ser feliz Pra gente ter cada vez mais Bem-estar e felicidade De forma cada vez maior E mais constante na nossa vida E a iluminação O que a gente chama de nirvana Na Índia, no budismo É santidade no catolicismo E ascensão no esoterismo No misticismo É essa felicidade constante que a gente encontra Um sentimento de completude E de grande bem-estar que não se esvai O sentido da vida é a gente ser cada vez mais feliz E mesmo que as pessoas não busquem isso E muita gente não busca E não tem conhecimento disso Mesmo assim A vida converge pra que a pessoa consiga isso Existe dentro da gente mesmo Um chamado interior Que leva a gente pro autoconhecimento Pra evolução Consequentemente pra felicidade Mas pra isso a gente tem que estar Bastante conectado com o nosso interior E a gente pode sentir um sentido nisso Em buscar isso Isso não significa Que toda pessoa boa Espiritualizada Sente esse chamado, né? Mas muitas vezes Esses acontecimentos na vida fazem com que a pessoa Vá em direção a isso, né? Seja os problemas que ela vive Ou o conhecimento de que isso vai trazer uma felicidade pra ela Que vai ser uma coisa muito boa pra ela Mas muitas pessoas boas não buscam isso Mas a... Muitas pessoas boas buscam Mas pessoas ruins não buscam isso Porque elas não têm contato com o interior delas E essa busca é uma busca espiritual E a gente querer compreender a nossa vida Querer compreender os porquês da nossa vida Por que que não deu certo certas coisas Certos relacionamentos Por que que aconteceu muita coisa na nossa vida Isso é uma curiosidade que leva a gente pro autoconhecimento E isso vai trazer as respostas pra gente Que vai trazer o nosso autoconhecimento Dos porquês da nossa vida E essa é uma curiosidade Que leva a gente cada vez mais pra luz E consequentemente pra felicidade E pra espiritualidade Na verdade isso é um grande incentivo pro autoconhecimento, né? E nos leva pro que muita pessoa chama de fluxo Que é o fluir da vida O fluir da evolução espiritual Então a gente tem uma missão De viver a vida E de se autoconhecer Entre muitas outras coisas Que vão contribuir com as outras pessoas Coisas que fazem sentido pra gente fazer Que a gente vê importância, resultado Que a gente se sente motivado a fazer A não ser que alguém nos faça perder essa motivação Ou faça a gente pensar Que isso não é importante Quando na verdade é uma coisa importante E é importante mesmo Porque é uma coisa que Deus e o plano espiritual Confiaram na gente pra gente realizar O manual da vida é o autoconhecimento E é o que traz as respostas pra vida E traz a sabedoria A gente, na verdade, não é o que a gente faz A gente, na verdade, a gente é a essência Minha profissão O que eu faço fazendo vídeos Não é o que eu sou Eu sou o que eu sou no meu eu íntimo, né? Porque cada pessoa tem um tipo de trabalho Que ela faz E isso não define a essência dela O que define a essência dela É a intimidade dela E são nossos desejos Nossas vontades Nossas emoções Nossos pensamentos E nossas ações Que são regidas pela nossa alma É a manifestação da nossa alma É o que nossa alma faz E a emoção O desejo O pensamento E a vontade Elas nos impelem a agir E nossas ações são boas Ou causam sofrimento pros outros Ou são neutras A ação O desejo A vontade O pensamento Não são só A manifestação da nossa alma Mas também A manifestação de nosso corpo Nosso corpo tem fome E precisa comer Mas alma não Nosso corpo precisa descansar E dormir Mas alma não Tanto que quando a gente dorme Nossa alma Se desprende do corpo E vai ter vivências A vontade de ser feliz E de se realizar espiritualmente É Não vem do corpo Vem da alma Então a gente é uma mistura também Porque de coisas Que o nosso corpo traz Como Certas paixões Que não são do espírito Agora O amor já é uma coisa do espírito E evolução espiritual É o progresso da nossa alma É o autoconhecimento E evolução É melhorar E a evolução Melhora nossos pensamentos Nossas emoções Sentimentos Vontades E desejos Porque são manifestações Da nossa alma E nossa alma melhora Com a evolução Então a gente fica mais felizes Com pensamentos melhores É sempre importante A gente evoluir Enquanto a gente faz isso Tudo se torna mais positivo Então nossa vibração melhora Tudo se torna mais feliz Mas os acontecimentos da vida Eles muitas vezes Podem prejudicar Essa felicidade também Como problemas Dores Sofrimentos Frustrações Tudo isso tende a trazer Estados mentais Negativos Enquanto a espiritualidade Traz positivos E muitas vezes O negativo é maior E outras vezes O positivo é maior Nós geralmente Tendemos a dar mais atenção Às coisas ruins E negativas Quando na verdade A gente é mais feliz Se a gente der atenção Às positivas Uma coisa melhora A nossa vibração E outra coisa piora O autoconhecimento Ele melhora isso na gente É a busca pelo positivo Pelo que é bom E assim A gente pode dizer Que o bem E a felicidade Eles caminham De mãos dadas De mãos juntas E o que de melhor A gente pode trazer Para essa vida É a gente Fazer ela ser feliz É aí que vale a pena viver E a gente vive melhor Quando a gente é feliz E por isso Que a gente É importante A gente trabalhar O autoconhecimento A evolução espiritual Para a gente ser cada vez Mais feliz Para a gente Desfrutar cada vez Melhor da vida E é enfrentando Nossas dificuldades interiores Nossos problemas É que a gente vai conseguir Nos desfazer deles E também encontrar Estados felizes Da mente A busca da felicidade É isso E a gente vai melhorar Para a eternidade Cada vez melhor Melhor e melhor E nunca vai acabar E a gente sempre vai estar Melhor e melhor Então nosso destino Ele é maravilhoso É o destino Que Deus preparou Para a gente É uma coisa muito boa Bora lá Ser feliz Gente Vamos aí Vamos aproveitar a vida Vamos deixar a vida melhor Vamos enfrentar Nossas situações Nossos problemas E vamos Vamos vencer as coisas Os desafios E vamos ser felizes E a gente é feliz Quando a gente consegue O amor Fiquem com luz Se eles de luz Um grande abraço Se puder Dá um joinha Aqui no vídeo E busca isso Para a sua vida Vai ser a melhor coisa Que você Que você pode fazer Wake up Today's gonna be a good day 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 Obrigado.